A primeira coisa que Bárbara fez quando acordou foi consultar o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no site do Inep. A estudante tenta uma vaga no curso de Tecnologia da Informação e ficou contente com as notas obtidas. Eu fiquei feliz, eu vi que eu evoluí, que eu acho que essa é a parte mais importante, significa que o meu esforço teve algum resultado. Os resultados foram publicados na página do participante e também pelo aplicativo do Enem 2018 para celulares. Esse ano, mais de 5 milhões e meio de pessoas fizeram o Enem. As médias gerais foram 526,9 em linguagens, códigos e suas tecnologias, 535,5 em matemática, 493,9 em ciências naturais e suas tecnologias, 569,2 em ciências humanas e suas tecnologias e 522,8 em redação. O número de redações com nota zero caiu. Foi de mais de 309 mil em 2017 para cerca de 109 mil em 2018. E 55 candidatos obtiveram nota mil na redação esse ano. A nota do Enem é usada para ingresso em diversas faculdades e universidades brasileiras. Por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, os participantes podem ingressar em 129 instituições públicas de ensino que disponibilizam mais de 360 mil vagas. Um simulador desenvolvido pelo Ministério da Educação calcula a média do estudante e permite que ele conheça as chances de aprovação para o curso escolhido. Felipe tirou nota 900 na redação e obteve notas acima de 600 nas outras disciplinas. Ele ainda está em dúvida quanto ao futuro profissional. Estudar em Portugal é uma das possibilidades. Com acordo firmado pelo Ministério da Educação, mais de 30 instituições de ensino superior de Portugal utilizam o Enem para selecionar estudantes brasileiros. Alguns amigos meus já foram para Portugal logo do terceiro ano e todo mundo que foi lá curte bastante, considerar que são grandes universidades e tudo. E pelo que me falam é bom também, então acho que seria uma opção, sabe?